Olha, hoje a Polícia Militar cumpriu o mandado de reintegração de posse em um conjunto habitacional na cidade de Atalaia. As vítimas da enchente de 2010, estamos em 2021, estavam há 90 dias já nos imóveis e reclamam de que não tem pra onde ir. Vamos ao vivo com o Alangacia, que tem pra gente informações de como aconteceu essa desocupação exatamente desse conjunto habitacional. Alangacia, já faz tempo, né Alão? Foi 2010, estamos em 2021, você esperar 11 anos pra ter um local pra morar depois que a sua casa é destruída, é tempo demais, né? Pois é, Edson, e a Justiça, portanto, autorizou que a reintegração de posse acontecesse, acontecesse hoje, exatamente para a empresa, para a construtora responsável pela construção do residencial Deus é Fiel. 260 famílias do Movimento Nacional de Luta pela Moradia invadiram o residencial, por isso a Justiça concedeu a reintegração de posse. A Prefeitura de Atalaia confirmou todas essas informações, disse que vai fazer um levantamento pra saber quantas dessas famílias, quais também dessas famílias, né, já tem direito a essa moradia, mas aí a gente ressalta, né, desde 2010, quando a enchente aconteceu. Mas, enfim, essa é a informação da Prefeitura de Atalaia, que vai refazer, né, toda essa contagem, vai ver quantas famílias e quais dessas famílias têm direito a essa moradia e poder, portanto, né, alojá-las. Mas a Prefeitura não informou pra onde vão essas famílias. Vamos acompanhar, portanto, essa situação, porque é um problema que acontece, né, desde 2010, é muito tempo pra poder colocar as famílias em um local seguro, já que tudo aconteceu por causa de um desastre natural, né, que foi a enchente de 2010, aquela grande enchente que atingiu diversos municípios, diversas famílias aqui em Alagoas. Eu volto com você, Edson. Pois é, Alain, é tempo demais, né, a gente não entende por que demorou tanto, primeiro pro conjunto ficar pronto, né, veio dinheiro, a gente lembra muito. Pode colocar de novo as imagens, as imagens, inclusive, da TV Pajussara, né, que fez um trabalho belíssimo em 2010, a gente tem alguns arquivos de vários municípios, né, essas imagens que você viu agora de 2010 não são necessariamente da cidade de Atalaia, mas a cidade de Atalaia também foi atingida pelas enchentes. Essas imagens aqui rodaram o mundo, inclusive, porque foram muito fortes, né, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram, desabrigadas, e aí você tem esse problema. Em 2010, estamos em 2021, aí as pessoas que já cansaram de esperar pelas casas, que já deveriam ter sido entregues, pelo menos no outro ano do que aconteceu, né, veio dinheiro federal na época pra cá, né, houve a construção dos imóveis, quer dizer, o que é que demorou tanto? Quer dizer, estava pronto, as famílias já impacientes, obviamente, invadiram no meio. Se tinha alguém que não fazia parte desse grupo, a gente não tem como comprovar, o fato é que elas agora tiveram que sair de novo. E aí, resta, fica a pergunta no ar, né, Alan, essas pessoas vão pra onde, né, essa é a questão que a gente quer saber, inclusive nós questionamos a prefeitura de Atalaia, e eles informaram que algumas voltaram pras suas cidades, eu não entendi essa resposta. Pois é, a gente também fica aqui querendo saber que cidade é essa, já que moravam lá e, portanto, tem esse direito, né. Mas, enfim, a gente vai acompanhar essa situação, porque, afinal de contas, mais aí, praticamente 11 anos, né, que a enchente aconteceu, as pessoas, as famílias ficaram desabrigadas. Como você falou, Edson, dinheiro foi destinado para a construção dessas casas, mas agora temos esse impasse, né. Então, vamos acompanhar, vamos ver qual vai ser o resultado de toda essa história, que já dura bastante tempo. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.